Salve galera, canal Caveira Games, mais um vídeo pra vocês, mais uma novidade galera, não sei se vocês conhecem o jogo Rainbow Six, é um jogo aí de tiro no estilo do CSGO e esse jogo tá lançando aí hoje um jogo no mesmo estilo, ele é pra celular, o nome do jogo é Medal of King, eu vou deixar aí o link pra vocês baixarem o game, eu já baixei o game Instalei, falta 2 horas aí, 15 minutos pra abrir o serve aí, tá fechado o serve, você entra lá galera, vai ter um botãozinho no lado esquerdo embaixo pra você criar a conta e vai ter uma primeira parte de você colocar o seu nickname e colocar a senha e confirmar a senha, aí você já vai tá dentro do game só esperando o serve abrir, vou deixar o clip aqui do jogo pra vocês verem como é que vai ser o game, ele é em terceira pessoa, não é em primeira pessoa aqui nem no CF, no Crossfire E nem no SSGO, é isso aí galera, o game é um game onde você tem uma equipe de esquadrão que vai tentar resgatar os reféns e a equipe ali que vai tá mantendo os reféns presos, tem esquema de câmera lá, um carrinho com câmera, vai ser muito top o game Download é só clicar nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, é só acessar o site lá, clicar aí e baixar o game Beleza, assim que o game sair aí, abre o servidor, vou fazer um vídeo e trago uma gameplay aí pra vocês verem como é que é o game Beleza galera, um grande abraço e até o próximo vídeo Beleza galera, um grande abraço e até o próximo vídeo